Você já parou por pensar o impacto que o profissional farmacêutico tem na saúde das pacientes? Sou professora Liciane, coordenadora do curso de farmácia da Universidade de La Salle. Venha conhecer o novo curso de farmácia da Universidade de La Salle. Contamos com laboratórios para a prática e também locais especializados para o estágio. É importante que você saiba que o profissional farmacêutico pode atuar em diferentes áreas, dentro de uma drogaria, dentro de uma farmácia de manipulação, dentro de uma farmácia hospitalar, dentro de um laboratório de análises clínicas, também na área de estética, na indústria farmacêutica, na pesquisa científica e também como professor universitário. Contamos com um corpo docente especializado e também que tem experiência na área da farmácia. Venha conferir o nosso curso e inscreva-se na Universidade. Aguardamos você! Legenda Adriana Zanotto